Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao mais um programa aqui no YouTube e hoje eu vou estar falando com vocês sobre algumas mensagens que geram atração, algumas mensagens de WhatsApp que são infalíveis para puxar assunto com aquela pessoa que você tanto tem interesse, tá? Então, além das frases de WhatsApp para causar interesse na mulher que olha o seu perfil, sem dúvida, é fundamental que você tenha algumas mensagens para iniciar uma conversa com chances mínimas de ser ignorado, tá? Nesse sentido, o ideal é que nas suas mensagens para o WhatsApp você mescle simplicidade, autenticidade e que gere impacto para não ser ignorado. Confira alguns exemplos comigo agora, então aumenta o som. Olá, Ana, passando só para dizer que foi ótimo ter te conhecido ontem e adorei nossa conversa, você é muito divertida e inteligente. Oi, Carol, eu sou o Antônio e você me passou o telefone ontem na academia. Sou daqueles caras que quando conhece uma mulher costuma mandar uma mensagem a cada 20 minutos. Espero que não se importe. Cá, 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 cá. Brincadeira, passando só para te dar um oi mesmo, linda. Oi, Bia, você se lembra que conversamos ontem sobre signos? Acabei de ler algo muito engraçado sobre o seu e acho que é bem verdadeiro. Lembre-se, pessoal, quando você apela para curiosidade feminina, é a chance de sucesso é 100%, praticamente, ou então 99%. Vamos deixar 1% aí de crédito. Outra frase que você pode utilizar para iniciar uma conversa interessante é Oi, Juliana, imagino que deve ter tido um dia cansativo de trabalho, por isso estou passando para lhe desejar um bom descanso e uma ótima noite. Oi, Fernanda, olha que frase legal encontrei na internet. Tem a ver com aquilo que conversamos ontem. Lembre-se que esse tipo de mensagem para enviar no WhatsApp de mulheres, ele auxilia muito para iniciar uma conversa, assim, para ser chato. E a percepção disso faz com que você se destaque da multidão. A maioria dos caras envia assuntos previsíveis e que qualquer mulher tem preguiça de ler. Então, muita gente se dá mal quando o assunto é puxar assunto no WhatsApp. Então, se ligue nessas dicas importantes. Em primeiro lugar, jamais envie correntes, imagens de bom dia ou qualquer coisa chata que o pessoal recebe o tempo todo. Em segundo lugar, para puxar assunto no WhatsApp com a mulher, é importante ser sutil. Primeiramente, envie algumas mensagens e, aos poucos, conquiste a atenção dela. Não tente algo logo de início, né? Então, não tente conseguir uma conversa longa. Se você deixar uma primeira boa impressão, mesmo que rápida, é muito mais interessante isso. Também é importante que você fique atento à frequência de contato. Não fique enviando mensagens todos os dias. Aliás, lembre-se que as mulheres são ocupadas e que você também precisa demonstrar que é, né? Então, as dicas para aumentar suas chances de ser respondidas, de ser respondido, né? Sem dúvida, entenda que o maior problema de grande parte dos homens no WhatsApp é ser ignorados. Contudo, se você seguir algumas dicas, as suas chances de receberam a resposta aumenta bastante. Então, envie mensagens no horário do almoço durante a noite, pois a chance da mulher estar ocupada será menor. Com isso, é mais fácil que você seja respondido. Não fique esperando a resposta dela. Há homens que respondem imediatamente, mulheres que demoram dias para retornar. Não sejam desses caras. Ao puxar assunto no WhatsApp com a mulher, sempre seja educado, dando um boa noite ou bom dia no início da conversa. Afinal, isso ajuda a aumentar a intimidade entre vocês. É importante que você vá conquistando a mulher aos poucos, ou seja, com muita simpatia, educação e principalmente paciência. Lembre-se que é mais difícil para ela confiar em alguém que não está conversando pessoalmente. Outra dica importante para puxar assunto no WhatsApp é que evite que a mulher visualize e não responda, tá? Uma das formas de conseguir isso é chamando-a pelo nome. Isso certamente aumenta. Aumenta o grau de intimidade entre vocês. Então, se ligue nessas dicas, tá? E vente embora ser feliz, parceiro. Mas entenda que há um momento na vida do homem onde ele se sente indefeso, confuso, com dificuldades e dúvidas sobre como se conectar com a mulher no nível mais profundo. Que tal saber de uma mulher quais são as maneiras perfeitas para conquistá-las? Aprenda a se comunicar e conhecer a mente de uma mulher. Descubra a arte da sedução. Se quiser saber mais sobre o curso Mentalidade Feminina Revelada, clique no link na descrição do vídeo e vente embora ser feliz porque tem poder quem age.